Hoje no compilado, dando nota, eu vou dar nota pra cada uma das skins dos campeões que começam com a letra M no League of Legends, ou seja, Malphite, Malzahar, Maokai, Mastery, Milho, Miss Wharton, Mordekaiser e Morgana. Hoje no dando nota, eu vou dar nota pra cada uma das skins do campeão Malphite. Irlandês, nota 3. Até rimou. Recife de Coral, nota 3. De Mármore, nota 3. De Obsidiana, também é 3. Glacial, aí a gente começa. Nota 10 e uma das minhas favoritas. Mecha Malphite, nota 10 e também umas minhas favoritas. Barco de Ferro, nota 8. Apesar de muita gente acesse essa skin estranha, eu acho ela bem legal. Odisseia, nota 9. Estrela Negra, nota 10. Isso é edição de prestígio, é nota 9. FPX Malphite, nota 10 e umas minhas favoritas. E Deus Antigo, também é 10. E aí, qual é a sua skin favorita do Malphite? Hoje no dando nota, eu vou dar nota pra cada uma das skins do campeão Malzahar. Vizir, nota 5. Príncipe das Sombras, nota 5. Gênio da Lâmpada, também é 5. Suzerano, nota 3. Essa aqui é meio esquisita. Dia Nevado, nota 10 e umas minhas favoritas. Chefão, também é 10, também é favorita. Headstack, nota 6. Ela poderia ser melhor, mas nota 6. Quebramundos, nota 7. Malzahar, nota 10 e umas minhas favoritas. Eu acho essa muito bonitinha. Galante, nota 10 e também é favorita. E essa aqui me impressionou demais. É uma das skins que mais me impressionou do League of Legends inteiro. E Malzahar, 3 Honras, nota 10 e também é favorita. E, mano, essa skin aqui, ela é bem legal. Quando você tem 3 Honras, nota 5 seguida. No caso, 3 anos consecutivos, sendo no Honra 5. Você tem a possibilidade de ter essa skin. Bem legal, né? Mas e aí, qual que é a sua skin favorita do Malzahar? Hoje no dando nota, eu vou dar nota pra cada uma das skins do campeão Maokai. De Carvão, nota 4. Xamanista, nota 4. A Splash é muito melhor do que ela em jogo. Natalino, nota 6. Apesar de ser estranha, eu gosto dessa skin. Assombrado, nota 5. Não faz nem sentido, porque o Malzahar já é uma árvore assombrada. Mas, enfim, ela é assombrada. Nota 5. Goleiro, nota 9. Quase 10. Se mudar algumas coisas, ela fica 10. Miaokai, nota 10 e minha favorita. Vitorioso, nota 8. Quebramundos, também é nota 8. E Astronauta, nota 10 e também é favorita. E aí? Qual que é a sua skin favorita do Malzahar? Hoje no dando nota, eu vou dar nota pra cada uma das skins do campeão Master Yi. Assassino, nota 3. O Escolhido, nota 5. De Ionia, que não faz nem sentido. Nota 3. Samurai Wii, nota 5. Caçador de cabeças, nota 4. Projeto Yi, nota 10 e minha favorita. Espada Cósmica, também é 10, também é favorita. Espada Eterna, nota 9. Boneco de Neve, também é 10, também é favorita. Lua Sangrenta, nota 8. Psyops, também é 8. Galante, nota 10 e uma das minhas favoritas. Essa skin me impressionou. Mas, Florescente Espiritual, nota 10. E sua edição de prestígio, também é nota 10. E é a minha skin de prestígio favorita. Minha top 1 skin de prestígio. Essa skin, uma das melhores skins de prestígio. Uma das melhores do jogo, inclusive. Mas, e aí, qual que é a sua skin favorita do Master Yi? Hoje, não dando nota, eu vou dar nota pro novo campeão do League of Legends. O milho. Na verdade, eu vou dar nota pra sua skin. Mas, o milho é muito bonitinho. Corte das Fadas, nota 6. Bem, como só tem uma skin, eu só posso dar nota pra essa única skin. Mas, eu não achei ela tão boa. Ela é, tipo, diferente e tudo mais. Por isso, é nota 6. Mas, sinceramente, eu prefiro muito mais o visual do milho normal. Eu acho ele mais bonitinho. Do jeito mais, é... Indígena, podemos dizer assim, do jeito mais indígena dele. Do que esse jeito mais fada. Mas, e aí, qual que é a sua skin favorita do milho? É, eu sei. Tô trolando. Só tem uma. Hoje, não dando nota, eu vou dar nota pra cada uma das skins da campeã Miss Fortune. Vaqueira, nota 5. De Wartheloo, também é nota 5. Agente Secreta, é nota 4. Natalina, é nota 9. Guerreira das Estradas, é nota 6. Cidade do Crime, a Antiga Mafiosa, é nota 9. Fliperama, é nota 10 e uma das minhas favoritas. Capitã Fortune, também é nota 10. Curtindo o Verão, também é 10. Guardiã Estelar, também é 10. Vingadora Exocosmica, é 10 e uma das minhas favoritas. Pijaminha Estelar, também é 10. Feiticeira, é 10 e uma das minhas favoritas. Feiticeira, edição de prestígio, também é 10 e também é favorita. Essa é uma prestígio que eu acho bem bonita. Destruída, é 10 e também é favorita. Coelhinha de Batalha, também é 10. Se favorita e vai uma menção honrosa para o Wild Rift. Que lá, tem a Miss Fortune e Feralunar, que é a minha skin favorita da Miss Fortune. De todas as que eu falei, eu amo muito a Feralunar. O problema é que é exclusiva do Wild Rift. Mas e aí, qual que é a sua skin favorita da Miss Fortune? Hoje no Dano Nota, eu vou dar nota para cada uma das skins do campeão Mordekaiser. Hoje, voltando com a série do Dano Nota, eu vou dar nota para cada uma das skins da campeã Morgana. Exilada, nota 5. Pesadelo do Culinário, é nota 8. Mestra das Lâminas, é nota 4. Espinhos Negros, é nota 5. Noiva Fantasma, é 10. Vitoriosa, é 10 e é uma das minhas favoritas. Espectro Lunar, também é 10 e também é favorita. Feiticeira, também é 10 e também é favorita. Imperatriz Majestosa, também é 10. Congregação das Bruxas, também é 10 e também é favorita. Emissária da Luz, também é 10 e também é favorita. Feiticeira de Prestígio, também é 10, só que eu prefiro a Feiticeira Normal. E Nemesis Estelar, também é 10 e também é favorita. Eu gosto bastante das skins da Morgana. E aí, comenta aí qual que é a sua skin favorita da Morgana. E também já deixa o seu like com a volta do Dano Nota.